O meu garanhão estranho O meu garanhão deixava, chegava a tremer o chão E o meu garanhão se desciaia o pé 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 E a água saia fora do normal Deitei mão no meu devolve Pensando em sacrificar Por eu gostar muito dele Resolvi considerar Olhando daquele jeito, deu vontade de chorar Eu fui falando pra ele, eu jamais vou te matar Se tu tiver que morrer, não vai ser pela minha mão Perce do tratamento, terá dentro do galpão Procurando algum recurso, por todos os endereços Eu sempre mandava vir, e não perguntava o preço O melhor dos tratamentos, o possível de encontrar A luta foi muito grande, mas conseguiu salvar Pra quem lida com cavalo, é muito bom registrar Mesmo perdendo a língua, eu consegui lhe salvar O cavalo se alimenta com movimento lábio Apenas há com os cuidados, sobrevive o animal Estranho sobreviveu, foi campeão de montaria Montado no campo dele, trabalhava noite e dia Majestoso, excelência, carvoso pra caminhar Por onde nós passava, todos paravam trolhar É por ti! Viver! Viver! Viver!